Salve rapaziada do Youtube, Brand aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje, mais um vídeo da nossa série de tutorial, voltando aqui com os tutoriais Hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer um sistema de movimentação do personagem Num jogo RPG Eu já ensinei como fazer esse estilo de movimentação, só que pra plataforma Temos lá como fazer movimentação, animação, colisão, chão, gravidade e tudo mais Também tem o sistema de porta lá que eu tenho na outra parte do tutorial, né Vou deixar o link da playlist aqui embaixo se você quiser checar Mas vamos lá, agora eu vou ensinar pra vocês como fazer isso pra jogos estilo RPG, né Eu vou mostrar aqui na tela como vai ficar, vai ficar desse jeito aqui, ó Bom, então vamos nessa, vamos partir pra ação aqui Vamos começar a programar, né Nós vamos precisar aqui dos objetos do personagem e dos botões de esquerda, direita, subir e descer, né Cima e embaixo Então vamos lá, vamos começar aqui pelo botão da esquerda A gente vai entrar aqui nele Inclusive eu já deixei eles programados aqui pra ficarem no tamanho certinho e no posicionamento Pra não demorar, né Então vamos lá, a gente vai vir aqui em evento, ó A gente vai aqui no mais, evento E vamos botar aqui, ó, quando tocado A gente vai baixar aqui, botar aqui embaixo A gente vai em mais de novo, controle E vamos procurar esse código aqui, ó, repetir até 1, 2, is true A gente vai pegar esse código, a gente vai pegar esse aqui e vai jogar ele aqui, ó A gente vai entrar aqui nesse negocinho aqui, ó, é só apertar no numerozinho ali Vamos apagar o que tem aqui dentro e vamos em dispositivo ali embaixo, ó Dispositivo Vamos botar aqui, ó, totes feature, esse aí que tá selecionado Aperta aqui E bota igual a lógica false Esse aqui, ó, lógica false Vai dar um ok E aí a gente vai botar mais um mais aqui Vai apertar no mais de novo Vamos em evento de novo E vamos procurar esse aqui, ó, transmitir Tá vendo aqui, ó, esse aqui embaixo do When you receive mensagem Tá aqui, ó, transmitir mensagem A gente vai pegar esse aqui e vai botar aqui dentro A gente pode vir aqui e mudar o nome também, ó Vamos botar aqui esquerda Andar esquerda, né Andar esquerda Dessa forma aqui E agora a gente vai voltar lá no personagem Aqui A gente vai botar aqui o código, ó A gente vai aqui em mais de novo Evento When you receive agora, né Vamos botar aqui, ó, when you receive Andar esquerda Já tá aqui selecionado, andar esquerda E vamos botar aqui em controle Controle não, movimento E vamos botar aqui alterar x por E aqui é só você escolher o valor Eu gosto de deixar em 5, né Só que como a gente tá andando pra esquerda Então tem que ser negativo Então a gente vai botar menos 5 Dessa forma aqui E vou explicar basicamente o que tá acontecendo aqui, ó No botão da esquerda, ó Quando ele toca Ele vai repetir esse comando aqui de transmissão Até o dedo sair da tela Ou seja, quando você tocar o botão Ele vai ficar repetindo o Andar esquerda aqui até O dedo parar de tocar na tela E aqui no personagem Quando ele recebe aquela transmissão Ele altera o... Ele altera a posição do personagem, né Por 5 pixels No eixo da esquerda Então vamos dar um play aqui pra ver se tá funcionando Ó, vamos apertar aqui, ó Tá funcionando, ó Ele tá indo pro lado Ele só não vai pro outro Porque ainda falta programar Então vamos lá programar É basicamente a mesma coisa Mas eu vou fazer aqui pra vocês verem Vamos botar aqui pra transmitir outra mensagem agora A gente vai botar aqui transmitir E vamos criar aqui andar direita Dessa forma aqui Beleza A gente volta aqui no personagem de novo Entra aqui no personagem E vai When you receive Andar direita Movimento Alterar x por 5 E aí Vai ficar faltando só o botão de subir, né Vamos criar aqui o botão de subir rapidão When you receive Não, when you receive não Tá errado Aqui, ó É... When touched, né Bota repetir até Apaga o que tem dentro Dispositivo Toxfinger Foi igual Logical false Dessa forma aqui E bota pra ele transmitir agora O andar pra cima, né Vamos botar aqui andar pra cima Andar cima E aí A gente vem aqui no personagem de novo E agora tem uma pequena modificação aqui, ó A gente vai em evento A gente vai fazer a mesma coisa basicamente When you receive Andar pra cima Em vez de a gente botar Alterar x A gente vai botar Alterar y Porque o y é o eixo de cima e baixo E basicamente Cima É positivo E baixo e negativo Então vamos botar aqui Quatro Então vamos logo terminar ele aqui, ó Então de descida Vamos fazer ele aqui rapidão Cadê? Opa, não é que não É evento, né One touched Repetir até True Apaga o que tem dentro Dispositivo Toxfinger Foi igual a lógica False Ok? E aí Opa, eu esqueci de botar a transmissão aqui, ó Falta botar pra transmitir aqui, ó Tome muito cuidado com essas transmissões, tá Porque você pode botar aqui Por exemplo, se você botar Andar pra cima O jogo vai bugar Então você tem que botar aqui direitinho Andar abaixo Aí E a gente vem aqui no personagem E pode É Botar aqui Evento When you receive Andar pra baixo Alterar y por Menos 4 Dessa vez, né Dessa forma aqui O personagem vai Tá andando direitinho Aqui, ó Andar pra cá Andar pro lado Andar pro outro Daí funcionando direitinho Se você quiser ajustar a velocidade É só você ir aumentando os números Aqui, ó Por exemplo Se você acha que tá muito lento Você vem aqui Apaga o 5 por 8 Vai ajeitando aqui 8 Bota aqui no 6 7 Menos 7 Bora ver se vai ficar melhor agora Fica mais rápido Tá aí, ó Ficou um pouquinho mais rápido Ficou melhor E também eu vou ensinar agora Como é que você vai fazer a colisão Pro seu personagem não ir embora, né Tem uma colisão muito simples Que é a colisão do Pocket Code Pra jogos de RPG Que basicamente você vai vir aqui Em evento Evento não Você vai vir aqui Mais, né Evento When scene starts Você vai botar aqui pra cima Você pode até usar esse outro When scene starts aqui Mas eu gosto de deixar assim Porque fica mais organizado Então a gente vai botar aqui, ó Evento, né When scene starts Você vai botar em controle Vai botar forever Vai botar aqui E você vai procurar aqui Movimento E vai procurar Esse código aqui, ó Se a margem rebater Embaixo do ir para Posição de toque, né Você vai botar esse aqui Se a margem rebater Você vai jogar ele aqui dentro E já vai tá pronto A colisãozinha Dos jogos Não vai, ele vai parar ali, ó Tá vendo? Essa aqui é a colisão Pro pé Ixi, ele ficou de cabeça pra baixo Não sei porquê Essa aqui é a colisão Pro personagem não ir embora Do cenário, né Ela funciona bem Só é um pouquinho travada Por exemplo, tem esse bug aqui Que eu vou ensinar a corrigir sim Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês gostaram Deixa o seu like aqui embaixo Pra eu saber Se inscreva no canal Se você não for inscrito E é isso aí Valeu Se inscreva no canal